E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus louco da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque... Hoje cês tão vendo que eu tô aqui, ó, trajado de mendigo e galera, no vídeo de hoje eu tô indo comprar nada mais, nada menos do que uma mini moto. Isso mesmo, galera! Eu já coloquei aqui toda a minha poupança dentro desse saco aqui e eu tô indo pra ver uma mini moto. Eu fiz um vídeo aqui no canal esses dias falando que eu tava querendo comprar uma mini moto nova, né? Eu falei pra vocês. E hoje, galera, eu tô indo pra comprar essa mini moto, porque galera, eu encontrei uma mini moto na internet muito top, tá ligado? Porém, o cara tá pedindo 1.500 reais. Eu achei um pouco caro, porém, pesquisando em outras lojas, eu vi que 1.500 não tá caro, mano. Tipo, a maioria das mini motos tá 2.000 e pouco, quase 3.000 reais, cês lembram? E essa, ele tá pedindo 1.500. Então, o que que eu peguei e fiz? Eu peguei, liguei pra ele e a gente marcou de se encontrar na frente do prédio que o cara mora. E aí que eu vou entrar em cena, mano? Porque eu vou lá encontrar com ele pra ver a mini moto, mas eu vou desse jeito, mano. Vestido de mendigo. O que será que esse cara vai falar? Como será que ele vai reagir diante dessa situação? Eu não faço ideia, não tenho a menor ideia de como que vai ser, mas vamos sair daqui de casa e vamos lá. Ah, só não esquece de se inscrever aqui no canal. Você que gosta aí, ó, desses testes comigo vestido de mendigo, hein, mano? Se inscreve aqui. Agora, vamos sair daqui e vamos lá ver a nossa mini moto, porque eu tô querendo fazer a gangue das mini motos e eu preciso de uma nova irmã pra minha mini moto, não é verdade? Afinal, a mini moto que eu tenho é bem velhinha e ela tá precisando de uma parceira. Então, mano, partiu! Galera, tô chegando ali onde que eu marquei de encontrar o cara pra ver a mini moto, tá ligado? Acho que eu tô bem disfarçado, né, mano? Tô aqui com a minha máscara, tô de toquinho e tal. Então, eu acho que não vai dar pra ver que sou eu, tá ligado? Mas, de qualquer forma, galera, meu dinheiro tá aqui comigo. Eu trouxe 1.500 reais e vamos tentar comprar essa mini moto. Eu não sei se o cara vai me tratar bem, se ele vai ser honesto, desonesto. Vamos fazer o teste. Não dá pra ver a gente aqui, mas a mini moto tá lá do outro lado. Seja o que Deus quiser, deixa o like aí. Se inscreve no canal se você quer mais vídeo igual esse, mano, comprando as coisas vestido de mendigo. Já se inscreve aqui, porque essa a gente tem que conseguir. É verdade. Ó, vou confiar que você já deixou o like e você já se inscreveu no canal. Então, moleque, vamos lá, câmera bem? Se esconde aqui, na melhor hora você vai se aproximando, mas deixa comigo, mano. Bora, bora que agora nós vamos tentar comprar a mini moto vestida de mendigo. Você que é o Roberto? Não é, é. Não? Não. É sua? Não, é. É dele? É dele. Eu tava falando com um rapaz lá? Eu espero que é um cara aí que vai vender ela pra comprar aí. É? Essa aí que tá vendendo lá? É, eu vim um cara aí que eu não sei lá que vai comprar aí. É. Eu que tinha visto ela? Você é o Roberto, né? É. É. Era eu que tinha falado com você. Não sei se... Caramba, essa moto é bonita, velho. Hã? Pode ser o nome. Marco? Marco? Isso. Marco. É, eu que tava atrás uma dessa, cara. Nossa, bonita mesmo, hein, velho. Meu sonho é ter uma dessa, sabia? Caramba, a motinha é show, hein? E é sua mesmo essa aqui? É minha. É sua mesmo? Faz tempo que você tem ela? Um ano e meio. Um ano e meio. Poxa, bem legal, hein, velho. E eu vi lá que você tava pedindo 1.500, né? Você podia dar um desconto pra mim, né, cara? Porque, sabe, eu sou morador de rua. Meu sonho é ter uma motinha dessa, cara, pra eu poder andar, poder dar ela pros meus filhos, sabe? Sério? Sério, cara. O pior é que... É, pra mim. Eu queria uma mini moto dessa, entendeu? Meu sonho. Aí eu pensei aqui, entendeu? Você podia dar um desconto pra mim, sabe? Você é seu filho, não? Não, na verdade é pra mim mesmo. É pra mim. Sei lá, não tiver como dar um desconto, cara. Você tá pedindo 1.500 nela? 1.500. 1.500. 1.500. Você consegue financiá-la pra mim? Sei lá, fazer um parcelamento aí? Não. Não tem como a gente fazer um parcelamento? Sei lá, eu te dou 100 reais agora? Não. Daí eu vou te pagando, picado? Você tá louco, não. Não tem como? Não. Você aceita troca, alguma coisa? Eu tenho galinha. Sabe, brincadeira, né? Não, 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 cara. Meu sonho mesmo é... Não, não, não. Só tô lançando uma proposta, entendeu? Você pode dar a contra-proposta. Desculpa, cara. Eu posso subir nela? Não, não, não. Deixa eu só sentar nela pra mim, vê? Só sentar aqui assim, ó. Não, 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 não. Pô. Como é que você tá vestido, cara? Não, mas o que tem de errado? Tá vestido desse jeito? É que eu queria mesmo, cara, comprar uma motinha assim pra mim, sabe? Olha aqui ela, que legal, véi. Não tem dinheiro, cara. O que você faz? Eu vim aqui pra... Não, mas eu posso dar um jeito, véi. Você tá falando em troca. Então, mas é o que eu falei, né? Você poderia, sei lá, fazer um financiamento pra mim. Valeu, aí acho que eu vou... Começa aí já com você. Não, não. Vamos negociar, entendeu? Você falou que quer trocar, cara. Eu falo, tá lá no anúncio, lá. Não, não, não. Eu posso comprar ela, entendeu? É que, tipo assim, é complicado pra mim, né? Eu moro na rua, véi. Não tem muito dinheiro. Então por que você vai comprar uma moto dessa? Então, porque daí que eu queria ver contigo. Você não podia me dar um descontinho só? Um descontinho assim, ó. Pra mim conseguir comprar ela, véi. Deixa eu subir nela só um pouquinho? Não, não, cara. Não, cara. Deixa eu só ver mesmo assim. Não, desculpa, cara. Vai pra criança, cara. Não, mas dá pra um adulto andar aqui também, não dá? Não sei. Hã? Não, cara. Se tu comprar, pagar, você paga o que você quiser com ela. Não, mas então me dá um desconto aí pra me pagar parcelado pra você. Eu te dou uma entrada de 200 reais, então. Não, não dá, não dá, meu. Se você não quer comprar, não pode comprar, meu. Você não pode fazer... Faz três dias que você tá com seu mensagem pra mim. Não, mas porque meu sonho é uma mini moto dessa, entendeu? Meu sonho é uma mini moto dessa. É três dias que a gente pede pra trazer a moto pra olhar, cara. Aí você me faz... Conta esse papelão, cara. Não, mas me dá um... Ajuda eu aí, é um próprio morador de rua. Você nunca... Você já ajudou algum morador de rua alguma vez na vida? Ajuda aí a primeira vez, pô. Não posso, cara. Sai me desculpar, mas... Ajuda aí a primeira vez, hein? Não, 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 não posso, não. Sei lá, dá um desconto pra mim, parcela em cinco vezes aí. Não, você tá de brincadeira, né, cara? Ah, mas o que que tem de errado? Cara, não dá, meu. E se for a vista? A vista você vende? Não, não, não. A vista, a vista vende, 1.500. Mas você não tem... 1.500? E aí? Não, mas e se eu te der 1.300? Não, nem 1.400, nada. É 1.500, cara. Não, não é louco, mas aí você não quer me ajudar a fazer um negócio, eu só queria comprar uma motinha. Não, 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 não. Não, mas que papelão, pô? Eu compro uma bicicleta pra você, cara. Não, mas bicicleta cansa, isso aqui tem motor, entendeu? Isso aqui tem um motor, que dá certinho pra mim. Deixa eu só montar nela pra mim ver? Não, não pode, cara. Não, sai desculpar. Pô, mas só porque eu sou desse jeito? Não, não sei, cara. Só porque eu tô vendido? Não, não, você sabe... Pô, libera aí, eu dou uma volta nela, hein? Não, meu, você vai... Eu vou nessa aí, cara, ó. Não, vai, ô louco, vende a minimoto pra mim. Não, eu vendo, não tem dinheiro. Então, mas fala... Você não tem dinheiro, você quer desconto, você quer financiar, você quer trocar por galinha, meu? Cara... Não, mas é que as galinhas, as galinhas, porque eu uso com a minha família lá pra comer canje, entendeu? Ajuda pra caramba. Hã? Não, 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 vai desculpar o maior. Hã? É 1.500, cara. 1.500. Sem dinheiro não compra, cara. Poxa, mas eu queria comprar a minimoto mesmo, assim. Dá um desconto pra mim, 1.500, sabe o que dá pra achar mais barato. Não, eu acho que você tem internet. Não, mas eu louco, mas eu quero essa. Então, eu tô sem celular, mas eu trouxe o dinheiro pra comprar, eu quero comprar, entendeu? Eu só preciso que você me trata melhor, você não tá me tratando bem, entendeu? Bem sim, cara. Ah, sempre fica aí que sabe. Deixa eu subir nela, então, pra me ver. Aí, ó, o que que tem eu subir? Não, você pode ter de criança, cara. Mas ela não vai aguentar se eu subir em cima? Se ela não aguentar eu subir em cima ali, ela não vai quebrar na hora que meus sobrinhos andarem? O cara que tem que pagar, ele pode subir nela, mas... Mas como que eu vou comprar se eu não sei nem se o banco é macio, entendeu? E se eu sentar ali e machucar meu cox? Não, mas essa moto não é pra você, cara. Hã? Não é pra você, meu. Pô, mas você tem certeza? Não é, eu mesmo. Ah, mas acho que dá pra andar assim, pô. Não dá nada, não. Hã? Não, não dá, cara. Vamos fechar ela? Fecha 1.400 pra mim? Você não tem nem mil real no bolso aí, cara. Ué, por que que você tá falando que eu não tenho dinheiro no bolso? Tá, onde você mora? Ah, eu moro na rua. Então, meu. Quem que tem? Ué, mas só porque eu moro na rua não quer dizer que eu não posso comprar uma mini-moto? Vai, vai. Libera logo aí que eu preciso ir embora, cara. Ó, falta o tempo já. Eu preciso ir embora, ó. Pô, mas... Pra que isso, meu? Deixa eu só subir nela. Não, eu não, cara. Pô, mas você não deixa eu subir nela. Você não deixa eu subir nela. Se você comprar, você pode subir, entendeu? Aí você paga e pronto. Mas você não tem, cara. Certeza que eu posso levar ela mesmo? Dá um desconto. Não vai dar desconto nas galinhas, nada. Nada. Eu acho que você tá me desmerecendo aí só porque eu tô mal vestido, velho. Tá de palhaçada, cara. Só porque eu tô mal vestido aqui, hein. Só porque eu dirijo moto, pelo jeito. Ué, agora vai. Vou pra bicicleta pra você, velho. Oxe, mas eu tenho bicicleta também? Só que tá lá no pátio, ó. Foi apreendida. Foi apreendida. Não, mas eu quero saber, ó. Deixa eu ver se tem aqui. Aqui só tá minha coberta. Tá uma coberta aí? Tá com freu, hein? Não, tá com freu, não. Tá aqui, ó. Aí, ó. Não rola um descontinho? Não, falei pra você, cara. Não rola nenhum descontinho? Deixa quieto aí, irmão. Deixa quieto. Mas só porque eu sou mendigo, você não vai querer vender pra mim? Não, agora você vai deixar ela aqui, ó. Tá o dinheiro, ó. É? É. Agora você vai deixar ela. Entendeu? Porque eu não sou mendigo, não. Eu só queria ver o jeito que você reagir aí. Pode contar. Conta aí. Conta aí. Pode contar. Agora eu posso subir nela, né? Posso subir nela aqui, desse jeito? Pera aí, pera aí, pera aí. Ué, mas, pera aí, pera aí. O que eu te dei o dinheiro na mão? Eu vou subir aqui, ó. Aí, ó. Quem disse que... Tá contado aí? Aí, como que só porque eu tô... Eu não posso comprar? Tá, você fez com a mentira. Como que liga isso aqui? Como que liga isso aqui? É a partida elétrica? É a partida elétrica. É a partida elétrica. Então liga pra mim aí, pra me ver. Não, mas é esse... Meu Deus do céu. Você que andava nessa minha moto? Não, não. Meu filho. Seu filho? Meu Deus, mas você tinha que me dar um desconto só por causa disso já, né? Não, cara. Ela não liga no botão, velho. Era pra ligar no botão. Você acabou de falar que liga no botão? Então você podia devolver um... Ai, ai, ai. É assim que liga? É assim que liga, cara. Não, mas é fácil, cara. É fácil mesmo, você tem certeza? Parece que você fez maior força aqui. Não, não. Não é que eu tô... Quando que liga isso aqui? Desculpa aí, amigo. Não tem que abrir torneirinha aqui? Vou tentar aqui. Não, agora não adianta pedir desculpa, entendeu? Agora você já fez. Eu só comprei mesmo porque eu queria essa mini moto aqui porque eu queria ela, entendeu? Eu já tava, já tinha visto ela. Mas é bom, né, pra gente aprender. Quando você encontrar alguém aí na rua, mal vestido, todo coisado. É bom que você já sabe. Oxe, como que liga isso aqui? Você tá me passando pra trás? Essa moto não tá ligando, não? Eu acho que não. Hã? Você quase pegou aí, meu. Tá me passando pra trás? Tá sem gasolina aí, meu. Tá sem gasolina? Você tá me vendendo sem gasolina? Ué, só você. Oxe. Vai lá, como que... Isso aqui não tá funcionando, não. Tem alguma coisinha aqui? Vai, puxa de novo, vamos ver. Oh! Mas toda vez que vai ligar ela é assim? Não, não. Eu tava com a torneirinha ali, tava... Tá me errado o quê ali? Pô, irmão? Ei, aí da próxima aí, vamos maltratar quem tá mal vestido, não? Não, desculpa, desculpa. Cara de ser vestido desse jeito, tá? Você nem ia ir comprar, tá? Tá, vamos pegar aqui, ó. Isso aqui dá pra ir embora. Você falou que não dá pra andar? Dá pra andar sim, velho. Hã? Não dá, será? Aí, como que não dá aqui? Desculpa. Hã? Eu desculpa. Eu desculpa, mas da próxima não faz sem não, hein? Acabou. Acabou? Uhul! É, rapaziada. Meu Deus. Meu Deus. Ó, tamo em casa e, mano, olha isso, velho. Olha que belezinha, galera. Eu tô vendo aqui, mano. Ela tem algumas marquinhas de uso, pá. Mas ela parece ser, mano, bem nova, tá ligado? Ela parece ser zerada, galera. Eu só vi bastante dificuldade ali pra ligar ela, né, mano? Eu achei até que o cara tava meio que me trapaceando. Mas ela ligou e conseguiu até trazer eu até aqui em casa. Eu vim rodando com ela, tá ligado? Vinha milhão, coloquei aqui meu saco aqui em cima. E o pior foi a cara de espanto do povo na rua, né, mano? Você passando de mini moto, ó. Só aqui, ó. Olha aí, já quebra aqui mais outro pedaço aqui. Não vai dar certo. Agora, mano, é pegar, curtir a nova mini moto e, quem sabe, eu não vou lá encontrar com aquela loira humilde da mini moto, só que com essa daqui. Dia sim, parece até uma moto grande, né? Mas dia sim, parece uma formiguinha. Quem sabe eu não vou no encontro com essa mini moto aqui. Ou então, quem sabe, eu até não deixo essa aqui em homenagem à minha BMW S1000. Pensei aqui, mano. De repente dá até pra mudar, né? As cores aqui, pintar essas carenagens. Já pensou, galera? Mas, bom, deixa isso aí pra mais pra frente. Tô muito feliz que eu consegui ter uma nova mini moto aqui pro canal. Vai dar pra gente fazer bastante coisa. A outra mini moto que eu tenho, tadinha, ela tá bem judiadinha, tá bem sofridinha. Então, eu tenho certeza que essa mini moto aqui, mano, veio pra somar. Bom, não esquece de me seguir lá no Instagram, que é Mike Moraes, tá aparecendo aqui na tela. E vamos colocar uma metinha de like nesse vídeo. 100 mil likes, será que a gente consegue? Conto com a ajuda de vocês, hein? Bom, por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu, e é... Fui! Fui!